E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Ela tá de time, lá na periferia e na sua frente o atacante que não erra a pontaria Demorou, você é o atacante, mas ficou em choque Agora eu vou testar, se é do time do hip hop Não vai arrumar nada, você é uma piada O atacante vai bater na massa, a defesa tá armada A defesa tá armada, mas ela tá furada Por isso que a zaga só joga rei trancada Eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima Da trancada tá aberto, não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que cê tá ligado que eu aumento o clima Cê vai pra cima, enquanto te otário, eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima, o Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá embaixo, né? Eu não é underground Por isso que agora, eu falo nesse route Realmente eu tô embaixo, porque eu sou MC No dia que eu tiver embaixo, você também vai cair Demorou, você é o Zé Mané Então cê vai descer lá embaixo pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé e vou deixar a rima rara E quando cê puxar, cê vai tomar pica na cara Pode dar pica na minha cara, isso pode ser Esse cara aqui é cheio de fazer Quer pica na minha cara, pode ser Porque ele quer fazer com o pé, nunca falava, não pode fazer Como assim com as palavras eu não sou capaz de fazer Eu só respondi o que cê veio me dizer Vai tomar o pé sim, porque a disciplina só não toma a cabeçada Que ela tá ocupada fazendo rima Tipo pra mover, tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, fechado e improviso E com a minha fé grande, eu aprendi a mover montanha Ô amigão, eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica nele Se a carabusa serviu, o boot vai servir também Ele falou que mandou rima pra minha dupla E que eu consegui também Olha mano, que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me atacar E a dor que ele se deu, vou fazer tu se deu em dobro É por isso que na minha frente, mano, eu tenho mané Tá de boot de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra mim já não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira Olha o que cê fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele, tô aqui no terceiro round Então pega você, cara, cuzão Tô falando papo reto Eu já sou perigo, eu sou cuzão A feita tá cheia de quadradinho Eu vi o logotipo Também ouvi seu rap Percebi que seu tom tá jogando no Minecraft Não é isso não, meu mano Adiante tá cheio de quadradinho Que a conexão com o funk não é não É sério, eu melhor a situação Daqui eu corto pro funk Que encosta no meu pião Que eu tô na situação Um salve pra zona sul Que é o passinho do magrão Que é só por ESP E siga que rimar hoje não vai dar pra você O passinho do magrão é o mando que é muito maneiro Uma fala com o W E me aprendeu no Rio de Janeiro, né não? Enquanto eu faço rap na viela Te amassi e vou mandando o passinho do menor da favela O Rio de Janeiro é o brilho, meu parceiro cê se esconde Eu dou beijinho no ombro e que o recalque passa longe Nunca que eu me sinto em casa Aqui é o W, eu me deixo um salve pra dar Cê falou que eu sou recalcado, mas eu boto fé Pra todo que derdeou eu vou fazer beijar meu pé Enquanto eu faço no spike Cê é muito fraco, não tem porquê ter recalque Salve Tiago, veitura que eu trago no argumento Eu tô de ventes que eu sou tiga, o chute é de 300 E agora eu moro aqui na moral, não é pique bem Cê peste pra mim e paga o pique pau Aê, cê paga o pau com a rima que eu faço Por isso que eu pego o mic na sua mente eu embarazo É pique pau, é pica pau, esse malo é a brincadeira Mata esse cara de pau, no final vou gritar madeira Aê, senhor acendeiro, pode avisar o maldão do cabelo vermelho É o meu parceiro, eu falo pra tudo o Rio de Janeiro É o cote do jaca, mas é o cote do urubu Aí que bom, mano, se liga na moral Se o rap é mal, vim dessa indústria metal Cê não é o urubu, mas o meu rap tá na escolta Com essa rima carneça, os urubus ficaram em volta Pau, seu perimento eu sou capaz Sua rima é um lixo e pra nada satisfaz Os urubus ficam em volta da hora na improvisação Porque nós é corinthiano e o timão nota o meigão Aê! 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 Tá ligado que nesse aqui, mesmo sendo o primeiro Ele bate, depois eu te bato, vai agora parceiro De rimar você botou um marrão, depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando um salve, virou apresentador de televisão Você tá ligado que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho Posso até ir lá no programa dos caras mandando proviso e fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa pelos quebradas Você sabe que eu chego e não espero ninguém Faço a minha e eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa domingo Vou conversar com o magrão lá de quebrada É de quebrada, curte essa adrenalina Você falou que amassa a minha placa Anota a placa que eu passei por cima Aí meu mano, você ficou no pé Improvisado e vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que vai rolar Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer As ideias em que eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Você não entendeu? Porque você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que você já ganhou Você tá me no mínimo ou correndo na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida E agora eu vou mostrar pra você Tá ligado meu parceiro que você é vacilão Eu podia ser um muro mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você era um caminhão na contramão Mas na hora meu irmão Já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Mas você não sabe bem que eu tô ganhando E sem frase de efeito Eu tô na pista não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista E o ouro tá no meu peito Você morou parceiro mas você tá ligado Que você falou que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim porque você foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral O jogo é sujo e não admite falha, só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha. Foi lá em Pirituba, então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda. Aqui ninguém ajuda, com certeza essa é a parada. Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada. Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar, porque depois ela vai embora que eu vim para te tirar. Cê acha que cê é bom, mas não terei como negar, me ganhou numa final com seus amigos pra passar. Mentira, só pra você entender que faz o pão, e da sua visão. Só pra você entender, e agora nós faz o pão, e naquele dia eu prestigiei o Pocket Show. Até porque você já se enfrenta, ganhei você usando a camisa do seu grupo, Fogo Alfavela. Eu fui fazer um Pocket e cantei minha mix o tempo inteiro. Ele ganhou porque era forte, o melhor meme era o Vineira. Cá na sua boca que cê só falou besteira, ganhou minha pinta depois da batalha, que antes cê nunca ia tê-la. Até porque cê sabe, pode pá, se você tivesse feito um convite eu até poderia comprar. Só que você tem que entender que o rap é forte. Você entregou ela, muito obrigado, mas tá perdendo atitudes nobre. Vamos pra lá. Tô focado no passado, eu tô focado na surra aqui, eu vou te dar hoje. Demorou, eles tão focado no passado porque eles são gente da gente. E você tem que se encontrar desfocado e não vê o problema que tá na tua frente. O que é? 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 Resolve, na rima não desenvolve, te mata os seus, a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro, cê sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco, menos inveja me acerta Mas a inveja não tá afetando, sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando, sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve, sem maldade mano, cada palavra saindo do microfone é uma bala, revolve Caralho, cê repetiu o que eu falei e colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei, ae parceiro, sem maldade, vou te clicar em cima da batida Muda as frases, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida, você não tá vencendo nada, você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases, eu mudo tudo, eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor, se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 que eu vou te bater, não sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara que o braço não tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência, você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada, eu tô a semana seguida, só tapa na cara da concorrência E ficando sempre em frente a minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender, porque agora eu explano o Brasil Tem que ter peito, mas não é cachorro de raça, por isso eu te mato no trio Demorou, rapaz, eu vou te bater, tá ligado que abaixa sua autoestima Já começou inventando desculpa, falando que faz tempo que cê não rima Demorou, então agora cê perde pro prado, porque você já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima, faz tempo que cê tá despreparado Não vai ser porque eu tô despreparado, com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado, eu simplesmente ainda não mandei melhor rima Só pra você entender, e agora cê tá ligado ao combate Então cê pode ficar bem tranquilo, aumenta seu nível que vem o fatality Demorou, eu também não mandei a minha melhor rima, mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima, porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você, porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima, tudo que os vulus não tem é passado O que eu tinha passado, só que essa aqui é a parada Tudo que eu tinha passado, o meu progresso nem dá na sua cara Só pra você entender, só que na verdade você tá ligado que é o compasso E toda vez que eu piso na uma cara, faço grito e me desgravo Cê falou que vai jogar progresso na minha cara, que eu faço rima na batida Cê joga e eu esquivo, porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida Cê joga e eu esquivo, porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida